Olha, a polícia atendeu uma ocorrência de violência doméstica e o autor foi preso, isso em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulsira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que nos acompanham. Rodrigo, o curso da ocorrência é que a polícia militar foi acionada a comparecer no bairro do céu de Lourdes por volta das 10h30 de ontem para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, mulher de 42 anos, relatou aos agentes que seu esposo é usuário de drogas e logo pela manhã começou a agredi-la verbalmente por conta de uma quantia em dinheiro. A discussão foi ficando acalorada, momento em que o autor, o homem de 42 anos, a empurrou no chão e ameaçou de morte. Em seguida, tomou o rumo e ignorava. A vítima disse temer pela sua vida, pois o mesmo é agressivo e que não ficaria em casa, pois temia que o seu esposo voltasse à residência e a matasse. Os policiais realizaram diligências em busca do autor e obteve sucesso em encontrá-lo na quadra da IACAL, em companhia de outros usuários de drogas que frequentam a referida quadra. Ao retornarem à residência da vítima, a mesma já não encontrava, como havia dito antes, não permaneceria na casa por temer sua vida. Diante do fato, o homem de 42 anos foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para maiores providências. Na Delegacia de Polícia Vítima, a mulher de 42 anos relatou que não aconteceu a ameaça e o empurrão no chão, relatado aí no boletim da Polícia Militar. Disse que a PM pode ter entendido errado. Disse também que seu esposo lhe xingou de vários nomes de baixo calão, escate, puta, filha do demônio, são alguns dos xingamentos que ele teria proferido contra ela. Ao sair pela porta, ele empurrou para liberar o acesso da porta, porém não chegou a cair ao chão. O fato ocorreu por volta das três da madrugada de ontem, onde o mesmo passou a noite na rua usando drogas e retornou somente às sete da manhã do mesmo dia, onde começou a brigar querendo dinheiro. Momento em que vizinhos chamaram a Polícia Militar. Ela mudou a versão aí na Delegacia ao dar seu depoimento para os agentes policiais.